Caio Mix, manda, pega É o Caio Mix, nessa track Relegacia extinta, pura autoestima Porra é essa mina que acaba com a minha vida Trombei no terraço, junto com as amiga Meu beck e fumaça Enquanto ela ginga, rola a mão do papo Gosta de curtir a vida, curte roupas caras Viagem todo dia, levei ela pra sul Só pra ficar de gê Contou que ficou sabendo o que comigo acontece As coisas mais loucas, por isso quer se envolver Tão brotando a minha base, mais tarde pra nós se ver Conhece todos os metros, quadras do meu AP Conheço as curvas do seu corpo como ninguém E tudo tem um preço, nessa porra eu tô pagando Dentro dessa poste, tô com o traje americano Do lado uma modelo gostosa, tá me xingando Levei a Penelope no peão de malandro Se solta e toma um drink Transando e escutando o Roger E.T.E. No quarto vários beck de rachis Mistura com o cheiro do chuchu vip Não abre essa de Dom Pei Que hoje eu vou molhar teu corpo Você tá com o malandro bom E hoje nós transa gostoso Ela rouba e beija essa posa Se fofoca recalcada reclama com Deus Tava no vitrine nessa madrugada Com vestido muito caro e uma bota da prata Ela é cheirosa, chama a atenção No quarto vários beck de rachis Mistura com o cheiro do chuchu vip Se solta e toma um drink Transando e escutando o Roger E.T.E. No quarto vários beck de rachis Mistura com o cheiro do chuchu vip M-M- **** M-rada nada M-vo-na M-zen M-m-m-m-m M-m-m-m-m M-m-m-man M-m-m-m-m O que é isso?